Luiz do Santa Cruz, qual é esse adiamento da estreia na Série C? Eu acho que a gente já ia ter uma sequência, um ritmo, né? E para jogar com os adversários que estão se reformulando, contratando, seria importante a gente já sair na frente, né? E a gente já vem com a decisão do campeonato, já vem com uma sequência de trabalho. Em termos de conjunto e coletivo, a gente, logicamente, está preparado, né? Para começar e começar bem. Com essa parada, é lógico que perde um pouco aquela... Mas a gente tem que resgatar isso durante a semana, os treinamentos, e aguardar continuar treinando, continuar se preparando. Isso é muito bom para recuperar jogadores, para condicionar jogadores, para jogadores que estão chegando também, já se ambientar. E acho que nós estamos já dentro da competição, já estamos focados, estamos conscientes do que nós vamos enfrentar e vamos continuar trabalhando. Nós não podemos, dentro desses dias, até aguardar a definição. Hoje o diretor de futebol, Constantino Júnior, falou que você está acostado atrás de... perto de acertar com um zagueiro e com um goleiro. Esse goleiro é por conta da contusão do Thiago Cardoso? Algum fato novo que venha a surgir de negociação, de transferência? Não, nós vamos... Isso aí já estávamos, nós estávamos já pensando há muito tempo, com relação mais um jogador, um goleiro para a posição, justamente por causa da situação que o departamento médio nos passou, né? Se o Thiago está vindo, tem um problema, esse problema não pode ser que você possa demorar um pouco mais. Então nós, para ficarmos sem preocupação, sem nada, com três, quatro goleiros na posição, é o que a gente vai trabalhar, né? Acho que o que manda dentro do campeonato de pontos corridos, ou seja, como foi feito o regulamento, a gente precisa praticamente de jogadores na posição, precisamos de ter reposição e ter banco, para poder a gente, qualquer coisa que acontecer, geralmente o goleiro, quando você tem quatro, tem três, quando tem três, tem dois, e às vezes acontecem os problemas e a gente tem que estar prevenido. O Zé, talvez já faça algum tempo, mas o senhor não teve a oportunidade de comentar ainda. A saída de Carlinhos Bala e de Eduardo Arroz, principalmente de Carlinhos Bala, que foi uma contratação que o senhor bancou aqui no Arruda. Olha, quando nós falamos em custo-benefício, você já tem que analisar, quando falamos em produção e rendimento, oportunidades são dadas, né? E isso a gente faz com todo mundo. Aqueles que correspondem, que levam, que procuram dar uma resposta, a gente, nós estamos, precisamos, nós não podemos ficar pensando só no regional, nós temos que qualificar, temos que melhorar e buscar alternativas e nos fortalecer. saída é para a vinda de jogadores que a gente sabe que vai ser importante. Então, a tendência natural é que a gente qualifique mais ainda o grupo. A mudança, a renovação, ela é fundamental, ela é importante, não é porque foi campeão, não. Nós temos que mudar, tem que dar uma injeção de ânimo, tem que dar um impacto para realmente o grupo esquecer o que passou e viver agora o que é mais importante, que é a Série C, que é o acesso. É, Zé, o Fortaleza e Santa Cruz são os grandes favoritos aí nesse grupo e são equipes que vêm mantendo uma base do estadual, no caso do Santa Cruz, uma base já que vem do ano passado e que largariam na frente por conta disso. Essa paralisação acaba sendo benéfica para os adversários, você entende dessa forma, tem um lado positivo que você salientou aí para o Santa Cruz para recuperar alguns jogadores, mas na contramão disso você vai estar também oferecendo um tempo extra para que seus adversários se qualifiquem de uma maneira mais positiva e mais duradoura. É, eu acho que o maior exemplo é o Campeonato Pernambucano, os favoritos é Náutico e Sport, que é Série A. E aconteceu o que aconteceu, Salgueira e Santa Cruz chegou. Então o Campeonato da Série C não existe, é lógico que teoricamente alguns quatro clubes têm condições pelo trabalho, pelo projeto, desde o ano passado, mas não significa uma outra competição, é pontos corridos. e acho que os adversários gostaram da paralisação porque vão trabalhar, vão fazer amistosos, vão entrosar, vão condicionar e preparar. Nós já estamos no meio caminho, mas precisamos continuar trabalhando, nós não podemos baixar a guarda não. A competição é uma competição difícil e começar bem. Por isso que eu já estou solicitando amistosos, jogos de treino, justamente, vamos fazer uma avaliação, os testes, nós precisamos ver que situação que está o grupo, depois do desgaste todo da competição. Mas a gente está muito concentrado, está muito focado, porque o que resta para nós esse ano, nós temos quatro meses, são seis meses de competição. Quatro meses a gente vai buscar a nossa vaga. E nesses quatro meses aqui vai haver um comprometimento maior do que foi no campeonato regional. Essa parada também é prejuízo financeiro, já que a renda ajudaria a saudar compromissos com o elenco, com tudo? É, eu acho que nesse ponto aí o Santa Cruz é prejudicado, né? Porque nós dependemos do torcedor, e quanto mais protélogo, mais prorroga, isso dá problema para a diretoria, né? Mas a gente, o teu presidente, está buscando alternativa e acho que já para o primeiro jogo, se a gente vai ser aqui ou se já vai logo jogar contra o Salgueiro, se for alternar, alterar a tabela, né? Então eu acho que o torcedor, os patrocinadores, e a gente tem que começar a buscar fundos para poder sustentar pelo menos esses quatro, seis meses que restam para colocar a equipe na divisão que ele merece. O Zé, falando dessa paralisação da Série C, como foi que vocês receberam, já que vinha naquele pique total do campeão pernambucano, última semana se preparando e há poucos dias vocês não vão estrear no campeonato? É, é um balde de água fria, né? Para quem está no ritmo, para quem está vivendo uma sequência, mas eu acredito que dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente planeja, hoje nós já fizemos uma reunião da comissão técnica toda, a fisiologia, a parte técnica, a parte física, e aí a gente tem que mudar todo o retrospecto de programação, de trabalho, vamos fazer as avaliações agora, aproveitar a coisa que o Jair está indo, a fisiologia ainda não tem, né? Fizemos o ano passado, esse ano nós não tivemos a possibilidade de fazer, mas está tudo dentro do programado, a gente está consciente do que a gente quer dentro do Santa Cruz, e o grupo sabe que agora é a hora de se preparar. Talvez, se a gente soubesse que o campeonato não ia começar, a gente ia promovir uma pré-temporada fora da capital para nos preparar mais ainda. Então, a gente está concentrado, e sabe que esse começo agora é um começo que a gente tem que resgatar essa condição, a autoestima dos jogadores que não começaram na data certa. Mas o nosso trabalho, quem conhece o meu trabalho, sabe que não tem acomodação, a gente está sempre atento, aceso, esperto em buscar o rendimento que a gente quer desde o início, do começo ao fim do campeonato.